Ela é um peixe fora d'água Aqui não é o meu lugar Não sei pra onde ir, o jeito de falar O que devo vestir, é difícil de mexer A comida é esquisita, eu estranho até o ar Tudo é diferente, não é a minha praia Parece que eu sou de outro planeta Eles fazem graça enquanto eu faço careta O jeito de dançar, eu não vejo sentido Sem conexão, eu não sei como é que eu vivo Não é o meu lugar Não consigo me adaptar Então vou cantar Cantar Ela é um peixe fora d'água Um barco sem farol A via sem radar, aqui não é o seu lugar Não sei pra onde ir, o jeito de falar O que devo vestir, é difícil de mexer A comida é esquisita, eu estranho até o ar Tudo é diferente, não é a minha praia Parece que eu sou de outro planeta Eles fazem graça enquanto eu faço careta O jeito de dançar O jeito de dançar, eu não vejo sentido Sem conexão, eu não sei como é que eu vivo Não é o meu lugar Não consigo me adaptar Então vou cantar Cantar Exatamente a ser feliz Vejo fora d'água Tchau